E o assunto de hoje é vagina, a famosa vagina. Parece brincadeira, né meninas? Mas não é. Muitas mulheres não se conhecem, muitas mulheres não se tocam, muitas mulheres nem sequer olharam a sua vagina, a sua vulva com um espelho. Eu tenho esse espelhinho aqui no consultório, olha só, e eu faço questão que as mulheres se conheçam. Nas consultas é apresentada a vagina, a vulva e o colo do útero com esse espelhinho. E, gente, muitas mulheres não querem se observar, porque tem medo ou até vergonha. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou Simone, ginecologista e obstetra, sou fundadora da clínica Viva Mulher, e eu estou aqui para facilitar o seu conhecimento sobre assuntos de saúde íntima feminina. E hoje, vagina! Vagina! O aparelho genital feminino é formado pelos órgãos genitais internos e externos. Hoje nós vamos conversar sobre a vagina, que é constituído pelo órgão genital externo, junto com um monte de venos, os pequenos lábios, os grandes lábios e o clitóris. A vagina, ela comunica o meio externo ao colo do útero, ao útero. Ela mede 7 centímetros, ela é preguiada, ela é fibromuscular, ela é elástica, ela recebe o fluxo menstrual, que sai do útero, ela recebe o pênis durante um ato sexual, e ela forma o canal do parto. Por isso que ela é tão elástica. Toda essa parte faz o canal do parto, que é onde passa o bebê. É importante você saber que existem algumas má-formações vaginais também, como duplicação da vagina, septos vaginais e até a genesia vaginal. Nós, mulheres, temos que fazer as pazes com a nossa intimidade. Sem medo, sem medo de se tocar, de se olhar, de se conhecer, sem nojo da sua própria menstruação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque inúmeras mulheres não se conhecem. Inúmeras mulheres até rejeitam a sua própria vulva, mesmo antes de se conhecer. Muitas mulheres não têm educação sexual, ou seja, a falta de educação sexual. Então, por favor, vamos fazer as pazes com a nossa vagina? Vamos fazer as pazes com o nosso ciclo menstrual? Vamos fazer as pazes com o nosso sangramento? O que vocês acham? Concordam comigo? E lembrando, esse vídeo é apenas uma introdução do aparelho genital feminino. Acompanhe o canal. Nós iremos conversar sobre vulva, nós iremos conversar sobre clitóris, monte pubiano, pequenos lábios, grandes lábios, ovário, útero, inúmeros assuntos. Acompanhe e não perca nenhum. Vai ser muito legal. Então já se inscreva aqui embaixo no canal, deixe um like e ative o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.